Olá pessoal, por aqui Jean Brito, o repórter do blog J. Brito Notícias. Olha, Petrolina tem uma novidade para o homem e a mulher do campo. É que o governo do estado já mandou as sementes para serem distribuídas. Eu vou conversar agora com o gerente regional do IPA em Petrolina, João Batista Carvalho, que vai dar outros detalhes. João Batista, como é que vai ser essa novidade para os agricultores? O governo de Pernambuco, ele está disfundibilizando, já que nós estamos em pleno início de inverno, está distribuindo para todo o sertão de Pernambuco, para o sertão de Pernambuco, 500 mil quilos de sementes de sorgo e de milho. E aqui, na gerência regional da Petrolina, que são seis municípios, que é a área de desenvolvimento, entra Cabrobó, mas não pertence à de Petrolina. Mas se for pela área de desenvolvimento, claro que Cabrobó também está dentro também. Mas aqui na gerência regional da Petrolina, nós temos seis municípios, que é assistido pela gerência regional, que pertence à jurisdição da gerência regional. E todos esses seis municípios vão receber sementes de milho e de sorgo. Então, o que acontece é o seguinte, no total, nós estamos aqui recebendo 82.290 quilos de sementes de milho e de sorgo. E aí, nós vamos distribuir, a frânio, nós vamos distribuir 3.410 quilos de sementes de sorgo, 10.850 de milho, dormentes, 3.800 quilos de sorgo forrageiro e 12.120, melhor dizendo, 120 de milho. Lagoa Grande, 1.900 quilos de sorgo, 7.700 de milho. Orocó, 760 de sorgo, 2.900 de milho. Petrolina, onde fica a sede da gerência regional, nós estamos recebendo aqui em Petrolina, 3.800 quilos de sorgo forrageiro e 21.850 quilos de milho. E Santa Maria da Boa Vista, 1.150 quilos de sorgo e 8.360 quilos de sementes de milho. Todas essas sementes, na Rádio Escutim, já se reuniram com os conselhos dos municípios. Lá no conselho está a representante do IPA, da Prefeitura, do Sindicato, todas as associações do município. Então, nós vamos distribuir esse sementes através das associações. Eles vão já participar das reuniões. E aí eles levam, a gente distribui para as associações. Tem um formuláriozinho que eles levam. E lá na hora de distribuir, lá na associação, bota-se o nome da pessoa, o CPF, a localidade, a quantidade que o agricultor recebeu e a assinatura do agricultor. Entendeu? E até o telefone também vai. Porque tudo que a gente dá, a gente tem que prestar conta. Quando começam a ser distribuídas essas sementes? Na verdade, as sementes já começaram a ser distribuídas. A região do Araripe já começou a distribuir. E aqui, eu acredito que para a semana, nós já vamos começar a distribuir a de Petrolinha, a Fran, Dormente, a Orocó, a Santa Maria. Então, essas sementes aqui, a gente tem um... Nós temos aqui, através de uns conselhos, nós temos aqui também uma parceria muito boa com as prefeituras. E as prefeituras já estão sabendo, vão disponibilizar carro, por exemplo, Dormente, a Fran, esse local mais disto. Petróleo não, petróleo não fica aqui na sede. Os próprios presidentes podem vir aqui pegar ou a gente entregar nas associações. Ok, muito obrigado. João Batista, fique à vontade aí para qualquer outro registro pertinente aos agricultores e leitores do blog J. Brito Notícias. Brito, só agradecer a J. Brito Notícias, dizer que nós estamos aqui de portas abertas, que nós estamos no centro agropecuário, onde funcionam todas as empresas ligadas à Secretaria da Agricultura. A gente, nosso trabalho, esse é um dos programas que nós estamos executando no momento. Mas tem outros programas também que a gente executa aqui, como o PAA, Garantia Safra e outros. Mas o trabalho nosso aqui é prestar assistência técnica, gratuita, aos pequenos agricultores do estado de Pernambuco. J. Brito Notícias. A notícia na palma da mão para formar a sua opinião.